Salve salve meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações por gentileza, vamos lá galera, e o Cruzeiro venceu e venceu muito bem a equipe do Vasco da Gama, foi um jogo muito bom no primeiro tempo, aquele jogo pegado, de muita posse de bola das equipes, o Cruzeiro buscando o gol o tempo todo, o Vasco da Gama também, o Vasco da Gama saiu na frente, um cruzamento, o Ramon a bola desviou e acabou matando o Fábio, o Vasco fez 1x0 ali no primeiro tempo, e logo depois o Cruzeiro empatou a partida, um cruzamento, um escanteio, muito bem cobrado pelo Marcinho, o Marcinho cruzou a bola, sobe os escorôs de cabeça, e o Matheus Barbosa colocou a bola para dentro do gol, e logo depois um cruzamento do Felipe Augusto pelo lado esquerdo, o Matheus Barbosa pegou a bola de primeira, fazendo um golaço para o Cruzeiro, 2x1 para a equipe Celeste no primeiro tempo, e no segundo tempo o Cruzeiro deu uma recuada, tomou muita pressão no segundo tempo, mas conseguiu segurar o placar e venceu por 2x1, de destaque positivo do Cruzeiro eu queria colocar o garoto Paulo, muito firme na zaga, o garoto foi muito bem no jogo, e de negativo o Sobs, Sobs muito apagado no jogo, e o Rômulo, o Rômulo errando bola demais, então o Rômulo muito apagado no jogo também, O Cruzeiro venceu, fez sua parte, que continue assim, vencendo os jogos para voltar para a Série A. Está falado pessoal, um abraço e até a próxima!